Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui você fala um Lusquete, vamos continuar com esse jogo bizarro aqui, onde a gente já achou prisioneiros, né? Caraca, e tem uns Paranauê aqui, bizarro, isso aqui é Woodenstocks, não sei que parada é essa, tá, são várias figuras aqui, que porra é essa? Ah, parece que aqui é pra ser queimado. É, porque nós devemos colocar pra uma pessoa real, beijo um deus pro pessoal, tá? Por que a célula tá vazia? Se ela tá vazia, um filho da puta fugiu. Por que isso não tá me cheirando bem, gente? Spirit Money, que caralhos é o Spirit Money, velho? Porta de puta. Ah, meu pai. Meu pai. Isso não faz nada aqui. Mano, que porra foi aquela que a gente viu, cara? Vai tomar no cu dos prisioneiros aqui, na moral, vai tomar no cu, eu não quero mais brincar disso, não gostei, não gostei mesmo, velho. Beleza, vamos ter que explorar mais alguma coisa aqui e ver o que a gente tem que fazer, né? Talvez ainda tem algum Paranauê aqui pra gente. Ah, será que ele dá pra gente queimar aquele livro ali? Uma boa dica, né? Caraca. A forna... Tem que sair algum negócio dentro da fornalha. Ah, esparador. Eu morri pra uma marionete. What the fuck, dude? Peraí, o quê? Era pra mim ter morrido? Eu não tô entendendo mais nada. Estou subindo a montanha, oleia, o... Subindo a... Esse é um campo de objetos de corpos humanos. E é só o mal que tem aqui. É... O começo se torna numa tempestade monstruosa. Essas guisadinhas aí, Irmandade. Que porra foi esta, velho? Beleza. Vamos subir mais um andar, ver se a gente encontra mais alguma coisa. É... O que você sabe? A sala está trancada. Está tudo trancado, né? Esta porra. Caceta. Nós temos o demôniozinho da luz. Aí aqui a gente voltou pra aquela sala de... De coisas... Não tem porra nenhuma aqui. Será que a gente tem que ir lá na sala de... De projeção? Oh, vamos ver um filmes... Essas luzes buscando, que dá um medo. Filha da puta, mano. Aí pra cá não tem mais nada, né? Um BB ali, mano. Por que tem um BB ali, velho? Não dá pra gente colocar nada aqui. Tá. Pegar um incenso. Caralho. Meu pai! Peguei o incenso. Era isso pra se fazer? É ali a cova do Wei Xung. Do meu amigo. Caralho, mano. Oh, pai. Eu fiquei paradinho, sem respirar. Ele pegou minha cara, velho. Ele pegou a minha fucking cara. Eu caí de novo no Campo dos Mortos. Olha só que legal. Iva! A tiazinha vai me dar mais um sermão aqui, só porque eu morri de novo. Espectro da Lanterna. Tá. Agora serve o caralho. Ah, que se foda, mano. Não vou ler essa aqui, essa tia tem pra falar. Pô, tô tentando fazer a minha parte aqui. Salvar a minha bunda. Se bem que eu já morri, né? Distressed, chora toda semana. É quando você acha que você mesmo é sem força, você escolhe... Tá, não entendi porra nenhuma. Deu muito rápido. Tá, mano. Eu consegui passar? Ih! Isso não faz nada. Tá bom. Isso é teu, não é, amigo? Porra, essas filhas da mãe... Um bagulho é teu e outro não é, né? Tá. Quando escove near, still your breath. Do not panic. Tá. Peraí, tem alguma coisa aqui, ó. Não tem um incenso. Eu tenho... Porra. Ah, o incenso. É lá do andar de baixo. Lembra? Ó, agora os pararam aí tão fazendo sentido. Tá, vamos salvar o progresso. Me sinto abençoado. Estão felizes agora, galera. Caraca, mano. Esse bagulho bizarrão. Pelo menos a gente já conseguiu se livrar do demônio. Aquele lá das luzes. Não sei como passar por ele, tá ligado? O que ele disse. Fique paradinho e não respire. Foi o que eu fiz. Não deu em nada. Eu tomei na ria birosca. Voltamos aqui pro sarcófago dos mortos. Olá, amigos. Um prazer ter vocês aqui presente comigo. Eu estou aqui. Tá tudo molhado. Parece xixi, mas eu acho que não é. Vamos voltar daqui, ó. Parapapá. Tururu. Tá. É... Eu pedi pros deuses apenas o caminho para viver eu mesmo. E assim. Que som é esse? Ai, meu co... Olá. Tá. Eu peguei um token. Vaza daqui! Uh! Eu já falei que eu odiei esses filhas da puta? Não? Ó. Eu odiei. Não. Aqui é o cara das luzes. Não. Não, 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 não. Vou me dar o fora daqui. Vou me encher os paranauê lá que a gente tem que encher. É mais fácil. Aí. Voltamos pra cá. Pra onde nós gostaríamos de ter voltado. Agora a gente vai abrir a porta maneira. E vamos rar pra fora dessa porra. Salva progresso. Salva progresso. Isso aí. Isso aí. Progresso, salvo. Agora abram as portas da catacumba do inferno. Tá aqui teu espanador, velho chato. E... A porta se abriu. E nós entramos. Oxi, manha. Que porra é essa? Tá, uma estátua do presidente. Onde é que eu tô? Será que eu estou em a lagoinha? Caralho. Eu não fiz nada. Mas, puta que pariu. Mas não é essa a ideia? Voltei para o campo dos corpitos. Não, voltei pra cá. Bom, bom. Tá, mas qual é que é a do rolê? Como é que eu passo pelo filha da puta? Tá. Mano, tem que ter algum jeito de passar. Eu tenho que pensar como eu vou passar desse filha da puta. Passei. Mano, é só ficar de costinha, paradinho, sem respirar. Da puta, cara. Consegui passar pelo corno. Corre que o corno tá puto. Corre que o corno tá puto. Passei. Caralho. Subiu do... Agora eu não sei onde eu tô. Na sala de música. Deve ter um piano. Que bizarro. Que porra é essa, mano? Tá. Mano, peraí. Dentro do meio da sala tem uma gaiola. E tem uma marionete. Tá. Eu nunca vi esse estilo de marionete antes. Tem um piano. Falta a tecla desse piano. Que loucura. Tem um pianinho aqui, mano. Não dá de fazer porra nenhuma. Ou tem alguma sequência que eu não sei qual é, mas eu vou ter que fazer. Será que essa sequência libera a tal da marionete ali? Beleza. Vamos continuar seguindo, né? Eu só queria um templinho agora pra... Tá. Negócio de luz. Que isso? Tá. Uma sala de transmissão. Então, galera. É aqui que eu faço minhas lives via Twitch TV. Tá. Tá. Tô conectado. Precisa de uma... Beleza. Precisa de uma tape. Que é de uma... Que é preciso de uma fita, né? Ah, não. E porra, Nil. Eu não vou conseguir fazer nada se eu não tiver uma fita. Talvez eu tenha conseguido uma fita. Ok. Pra cá. Que porra é essa? Tá. Tem alguma saída pra cá. Olá. Tá. A porta está destrancada. Ah, não. Voltei pra este inferno. Ah, não. Não, não, não. Não, não. Perdoe-me, mas não vou seguir neste inferno. Já não aguento mais. Caralho. Aqui é um templo de rezar. Essa cena. Você tá me lembrando de alguma coisa. Pô, é claro. Meu amigo, né? Meu amigo morto. Meu Deus. Bom, vamos prosseguir. Que isso? Parece que é uma fita. Se eu vou usar uma fita para tocar no nosso... Toca fitas. Vamos ver. Tem uma porra ainda mais pra cá. Ai, que ótimo. Agora eu tô com medo. Porcaria ainda mais aqui? Não, é só voltar. Bem, tamo progredindo aos poucos nesse mundo fantasmagórico de terror. Voltei. 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 Quem foi que desligou a luz? Eu, cuzão. Sempre teu filho da puta, mano. Ah, filha da puta. Quem desligou a luz, cara? Não desliga a porra da minha luz. Mano, eu voltei na casa dos infernos. Não acredito, mano. Eu voltei muito longe. Ah, não, 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 não. Porra, é muito troll, cara. Que jogo troll. Jogo troll, velho. Mas eu vou mostrar pra vocês... Bom, pelo menos eu tenho a tape de novo, né? Ah, os itens aí estão comigo, seu filho da puta. Só pra vocês como é que eu passei do maluco, tá? Ele não veio, tá bom. Não vou mostrar pra vocês então, galera. Fiquem no mistério aí como eu passei. Eu fiquei paradinho sem respirar. Só que de costas. Não sei como. Tá. Beleza. Ok. Minha luz. Demônios, desligam minha luz. Beleza, vamos entrar aqui. Olá! Tocaram uma feta. Que é a fichanha. Tocaram uma feta. É a música que a gente tem que tocar no piano, né? Tem, 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 tem. É uma luz. Tem, 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 tem. Não Como é que eu vou tocar? Tenho que aprender a tocar essa música Gente, eu vou cortar até conseguir acertar a música Eu consegui Mano, eu cortei, sério Eu fiquei 5 horas aí testando É assim? É assim? Como é que é? Não, pera Ah, viu? Consegui A música Que caralhas, mano Caralho Vamos pegar essa marionete, né? Ah Que nojeira Mas que cocô Mas que porra é essa? O que tá acontecendo? É, eu não tô gostando De verdade, eu não tô gostando, gente Caraca, velho Tá, eu tenho uma marionete O que eu tenho que fazer com a porra de uma marionete? Vamos descobrir É É realmente um tanto familiar Será que tem alguma carta aqui sobre marionetes? Não, só sobre monstros Nada sobre marionetes Ué, que estranho Mano Tem olhos me perseguindo Eu cortei aqui rapidão, galera Porque eu comecei a explorar Pra ver se eu não tinha deixado Nenhuma coisa pra trás E achei olhos me perseguindo E... Bom, vamos entrar numa sala aqui Ué, tem uma sala Um telefone Tá Ah, eu posso telefonar? Como que eu vou telefonar pra quem? Alguma informação aqui? Opa Segui uma chave Tá, a gente tem que descobrir Qual é a senha dessa porra aqui, mano Ué Gente, então Eu dei uma craqueada, né No agulho E pesquisei na net Qual é a senha Pra não ficar demorando, né Então eu vi que é 0 25 2 1 Ué Desculpa Eu faço isso poucas vezes 0 2 2 Não é? Não é isso aqui? Ué, como assim, mano? Ué Ah, é assim, ó 0, 5, 1, 2, não, ao contrário, 0, 25, 1, 2, 1. qual que é que eu faço, velho? Eu não sei usar esses telefones antigos, mano, eu não consegui, então, vou ficando por aqui, pessoas, pra não precisar de a gente continuar isso aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like aí, abraço, mosquete, valeu e falow.